Olá galera, falar então dessa pintura que também é muito popular e que provavelmente a maioria de vocês já conhecem que é o Nascimento da Vênus, de Sandro Botticelli. Essa pintura data de mais ou menos 1485, em pleno Renascimento Italiano ali. Ela é muito importante porque é a primeira pintura mitológica do Renascimento, a primeira depois de toda a Idade Média e também o primeiro nu feminino sem ser Eva. É algo bastante novo para aquele momento. No Renascimento eles achavam que a Idade Média tinha sido um período sinistro e nojento em que devia ser esquecido. De obscurantismo e de negação do intelecto e de todo esse tipo de coisa. E essa pintura ela representa justamente essa busca pelo passado anterior à Idade Média. Eu até me admiro que essa pintura não foi queimada junto com tantas outras por se tratar dessa coisa pagã e tudo mais. Não sei, mas ela me passa alguma coisa de propaganda de absorvente feminino. Se eu não me engano já teve algumas propagandas relacionadas com essa pintura. Acho que deve ser por isso que eu relaciono. Foi pintada com têmpera. Para quem não sabe, têmpera é uma tinta à base de gema de ovo e que dura muito tempo. Então essa pintura ainda está bem conservada. Eu experimentei essa técnica quando eu estava na faculdade, é bem legal. Vênus, que é a deusa do amor e da beleza, é na mitologia romana. Ela é, portanto, uma versão de uma deusa grega, né? Como a gente sabe que sempre acontece aí com a mitologia romana. Aqui está representado o nascimento da Vênus, né? No entanto, segundo a mitologia, a lenda do nascimento de Vênus não é tão bonitinha assim. Parece que Cronos, que é o filho de Urano, brigou com o pai, cortou as bolas do pai e jogou no mar. Aí nasceu a Vênus. Então, na verdade, esse seria um outro momento, que é a sequência do mito, né? Se trata, então, do momento onde a deusa Vênus está sendo levada em cima dessa conchinha aqui, para a ilha de Sitra, pelo deus do vento oeste, Zéfiro. O Zéfiro está aqui abraçado com a aurora. A divina crush, né? Está assoprando ela até a ilha de Sitra. E aqui, no lado direito, nós temos a primavera esperando a deusa Vênus com seu manto em terra. Não é bonito? É importante a gente perceber que nessa pintura, é um tema completamente nada a ver com o que se pintava na época, né? Que eram sempre temas católicos, bíblicos. Ele tem uma emoção semelhante às emoções das pinturas cristãs. Essa coisa meio dramática. Então, é um quadro bastante usado, que lembra muito os quadros religiosos que se pintavam na época com temas católicos, porém, com o tema pagão ali, totalmente renascentista, já numa pegada revolucionária. Essa posição da Vênus aqui no meio, que está tampando aqui, tentando tampar suas partes íntimas, ela foi copiada, ou pelo menos inspirada, né? Nessa escultura aqui, que é uma escultura grega chamada Vênus Capitolina. Ela tem esse quebradinho de quadril também, que era uma característica, né, das esculturas gregas. E se a gente for reparar aqui nessa... Apesar de que é quase unânime, né, que é linda essa pintura e de que a Vênus aqui é uma gata e tudo, se você for reparar na anatomia dela, ela é muito esquisita. O pescoço é completamente fora do padrão, o pescoço é extremamente longo e esses ombros muito caídos aqui também não fazem muito sentido. Ela parece uma boneca, né? Dá pra pensar que ela é a precursora da Barbie, porque a Barbie é isso, né? A Barbie é aquela beleza que até é harmônica, funciona na boneca, mas quando transportada pra vida real fica aquela coisa estranhíssima. É uma anatomia que não existe. Mas, de alguma maneira, isso funciona perfeitamente na pintura. O Botticelli aí, ele sabe fazer a coisa funcionar. Esse quadro se trata de uma composição triangular, como a gente consegue perceber que esses dois personagens, eles deixam a Vênus ali no centro. E esse tipo de composição dá uma base de sustentação grande, então passa uma sensação de coisa bem estruturada visualmente, que funciona, né? Vamos pensar aqui da esquerda pra direita, a gente faz essa leitura ocidental, né? À esquerda nós temos aqui o Zéfero, que é o deus do vento do oeste, abraçado com a aurora, que lindo. Soprando aqui essa concha, que é o barco que carrega a nossa deusa do amor e da beleza. Eu adoro essa coisa da mitologia, esses deuses que cortam as bolas uns dos outros, que brigam, que se apaixonam. Eles são mais humanos que nós, essa é a impressão que eu tenho. Enquanto o nosso deus aqui, cristão, é tão inatingível, né? Esses ali não. Esses ali são... Ih, é deus cachaceiro e essas coisas aqui. No mínimo interessante, né? E daí ele tá ali soprando essa concha, e a concha tá chegando na ilha de Sitra. E ele tá sendo levado ali pelas ondas, como vocês podem ver. São ondinhas estilizadas, muito bonitinhas, que passam toda a sensação de que é pra passar. Aqui vamos, vamos passar rapidinho e ignorar esse dedinho mindinho, intocado, que aliás lembra muito o meu. Deixa quieto, vamos embora. E essas florzinhas também dão a sensação correta. O quadro tem movimento, né? Percebam que o vento é o vento do oeste, né? Ele tá levando a concha, que carrega a deusa, e os cabelos delas estão esvoaçando pro lado que o vento sopra. E daí também, na ilha, a primavera tá ali esperando também com o manto esvoaçante. E vai cobri-la. E daí ali atrás nós temos umas árvores, que são laranjeiras, com suas folhinhas, com detalhes dourados. Aliás, esse é um tipo de árvore que é recorrente aí no trabalho do Botticelli, que eu acho bonito também. Funciona muito bem na composição, aliás. Essa composição, ela é muito harmônica, né? E ela é muito marcante. Eu acho que o ponto central do quadro é a Vênus, mas na Vênus ainda é ela tampando ali as suas partes íntimas com o cabelo, né? Com seus cabelos longos, maravilhosos, numa posição muito casta, que lembra muito os quadros católicos. Os rostos também, é possível perceber essa harmonia que é muito das esculturas gregas. O corpo também, essas formas voluptuosas. A gente vê que tem uma forte influência das esculturas gregas, romanas, enfim. E apesar de o quadro ser uma pintura muito bem resolvida visualmente, e de fato eu acho que essa pintura é linda, ela não tem um compromisso extremo com a realidade, né? Gosto muito desse tipo de pintura. É uma pintura que se propõe pintura e não fotografia, né? Ela não quer imitar a realidade, ela quer fazer uma alegoria simbólica ali e faz isso de maneira extremamente bem sucedida. Essa é a impressão que me passa. Ah, uma coisa que eu reparei é que, como vocês podem notar, tudo que sofre interferência do vento está sendo empurrado à direita ali, porque o Zéfiro está ali soprando, como a gente pode ver aqui na cara dele. No entanto, a roupa dele próprio está ao contrário, está para trás, porque ele está voando para frente, a roupa fica para trás e o vento sai da boca dele. Portanto, está muito claro isso simbolicamente, né? Que ele é o responsável pelo vento através do seu sopro. Todas as mulheres nessa pintura são ruivas, se vocês repararem. Isso é muito interessante de pensar, porque a ruiva tem essa coisa mesmo mitológica, né? Já nas pinturas cristãs eu já não reparo tanto essa coisa da ruiva. As ruivas eram muito queimadas na fogueira antigamente. Essa pintura é cheia de símbolos, só que o Sandro Botticelli não deixou nada escrito. Portanto, cabe a nós aí estar tentando entender. Qualquer leitura semiótica vê que ela é uma coisa rica e muito poderosa, tanto esteticamente quanto simbolicamente e culturalmente, né? Ela atravessa vários períodos, ela representa o período tanto grego, romano, onde ela se inspirou e que foi inspirada pelo grego, e também a representação do que ela está combatendo de alguma maneira ali no Renascimento, que seria a Idade Média. Então, é muito bonito pensar tudo isso. Valeu, galera, para quem assistiu até aqui. Até a próxima. Não se esquece de dar um joinha, de se inscrever no canal. E é nóis. Valeu!